Boa, Pepe! Boa, Pepe! Esse é meu goleiro! Boa, meu goleiro! Boa! Cara, o Pepe hoje tá jogando demais, cara. Jogando demais, jogando muito esse Pepe, cara. Se não fosse ele, nós tava perdendo esse jogo. Boa, goleiro! Boa! Que condução de bola, hein, Pepe! Boa, Pepe! Joga pra lateral, não perda! Vem, Pepe! Vem! Vem, Pepe! Agora que eu vou consagrar, cara. Acaba tirando o futebol, né? Eu vou nem falar nada, cara. Thomas, o treinamento você mandou bem, cara. Você tá pronto? Eu tô, professor! Eu vou pegar, cara! Me põe! Vem, Pepe! Vem! Vem! Vai, Tomás! Tomás! Só mais você, Tomás! Pepe! Bom jogo, Pepe! Bom jogo! Boa, Tomás! Oh! Errou! É meu, cara! É meu, cara! É meu, cara! Já peguei, cara! Já peguei! É meu, cara! É meu! Já é meu, cara! Já é meu! Boa, cara! É campeão! É campeão, cara! Esse é meu goleiro!